Olá meus amigos, eu estou trazendo para vocês um vídeo da aula de Lílion Tigrino, que faz parte do curso Homeopatia e Saúde do Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina, que gentilmente autorizou que eu tirasse do site para divulgar para vocês como uma demonstração da necessidade da gente explorar melhor os efeitos patogenésicos, os casos clínicos, de maneira que amplie a possibilidade de aplicação do medicamento na clínica. Nós vamos ver agora em seguida o vídeo contendo o estudo da matéria médica e logo depois o vídeo dos casos clínicos usados como ilustração da matéria médica. Olá meus amigos, vamos estudar hoje Lílion Tigrino, que é um medicamento muitíssimo interessante e pouco conhecido porque a maioria dos autores, me parece, ficaram presos à questão da sexualidade. Mas o tema é muito mais abrangente, embora a aplicação dele relacionado com o sexo tenha toda a pertinência. Eu vou resumir as duas tendências principais, no polo positivo para a concentração e no polo negativo para a dispersão, para o desvio. O polo positivo começa com uma sensação muito interessante, em que ele se acha compelido a fazer as coisas depressa por deveres imperativos e ao mesmo tempo ele já fala que se sente inábil para realizá-los. Então tem uma pontinha de polo negativo nesse efeito que é predominantemente polo positivo. A explicação que nós vamos encontrando a partir do estudo das palavras, investigando no dicionário, leva a uma compreensão que o dever é a forma como ele se concentra em si e naquilo que ele precisa fazer. Então ele dá um caráter de imperiosidade à sua obrigação. Vou confessar para vocês, durante alguns anos eu fiquei matutando quais seriam os deveres imperativos, que está escrito literalmente dessa forma na patogenesia. E não conseguia achar uma explicação, até que enfim, depois de muito tempo, eu entendi que Lílio Tigre não confere ao dever esse caráter imperativo, porque ele não consegue deixá-lo, não consegue partir para alguma outra coisa. Ele se fixa de tal forma naquilo e quer fazer aquilo rapidamente. A pressa não só faz com que ele tenha que se concentrar naquilo, para não fazer nada errado, como também com o tempo ele vai adquirindo uma habilidade, que a rapidez denota uma capacidade adquirida de fazer aquilo sem erro, sem nenhum equívoco. Essa hipótese, ela tem uma explicação em função de outros efeitos mais do extremo do polo positivo. Por exemplo, ele tem a sensação que precisa passar para si mesmo, de modo que ele não enlouqueça. Que isso está denotando que a concentração em si mesmo, o centramento em si, e não só no dever, não só numa coisa externa, fecha o diagnóstico. Centrar em si e centrar no trabalho, centrar no dever, na obrigação, para evitar a loucura. A loucura, ela tem a ver com o desvio, com o afastamento de si mesmo, que nós vamos entender melhor no polo negativo, na visão de Lílio Tigre, não é claro? Um outro efeito patogenésico muito interessante é que ele tem o propósito de atrair os pecados dos outros para si mesmo, como se ele estivesse condenado a essa obrigação. O que é? É trazer dos outros para si, é ser capaz de arrebanhar, de centrar em si mesmo. Uma outra coisa interessante dessa concentração é que ele vai se aperfeiçoando naquilo que faz, e aí ele tem um desejo, tem uma atração por coisas refinadas. Ora, ninguém faz nada refinado, qualquer que seja um trabalho manual, esportivo, artístico, se não houver uma concentração, científico também, é bom lembrar isso, né? Que você só fica bom numa atividade, você só é capaz de fazer essa atividade de uma forma bem elaborada, se você tiver concentração, exercício, prática, estudo. Então, ele demonstra, é uma rubrica, se eu não estiver enganado, ainda deve ser exclusiva. Desejo de coisas finas. Com isso, nós podemos dizer que tem um efeito ainda orgânico, que revela essa tendência do centramento, que é dor em peso. A expressão em inglês é bearing down, e to bear down é suportar as coisas. E isso mostra que esse peso, e está associado com a palavra depressão na patoginesia, é o afundamento em si mesmo. A dor em bearing down, em inglês e tigrino, tem essa conotação, a dor que se afunda nele próprio. E a depressão cabe muito bem, esse entendimento também, que é a pessoa que se afunda em si própria. No polo negativo, o que vai se destacar é a apreensão, o medo de alguma obliquidade moral. Obliquidade é um sinônimo mais próximo para nosso entendimento, e mais comum, é desvio. O desvio tem sido muito associado, vocês vão ver na literatura, que é muito frequente, a redução do contexto dessa matéria médica à questão sexual. Bom, nós vamos entender que o desvio é muito mais abrangente. É por isso que Lílino tigrino se afasta das suas obrigações, dos seus compromissos, e é um dos medicamentos mais comuns na rubrica, que assume muitas atividades, muitas coisas, mas não persevera em nada. Então, já está bem claro que é uma perda dessa capacidade de se concentrar, de levar o dever, a obrigação, o compromisso de forma muito compenetrada. Outra coisa é que ele tem a sensação que se não for cuidado por alguém, ele vai enlouquecer. Ele vai querer que alguém tome a função de entretê-lo. Ele quer que alguém deixe as suas obrigações, os seus compromissos para cuidar dele. Um outro aspecto muito interessante é a inveja, que está muito bem expressa na patogenesia. Nós podemos entender que na dinâmica de Lílino tigrino, invejar é perder a autoestima, perder a valorização do que você é, do que você faz e desejar o que é do outro. Você tira o foco de você mesmo, olha para o outro e quer trazer para si as coisas que pertencem ao outro. Podemos dizer ainda que ele tem um dado interessante, que é o que tenta escapar, que também é o desvio, mas o desvio na forma de uma fuga, de uma escapada, o que se aplica à questão sexual, mas o escape serve para outras coisas. Vocês vão ver que tem um caso clínico que usa essa terminologia. Eu considero ainda que ele chega a um extremo de se sentir sem pensamentos. Ele depende de alguém para tomar alguma decisão. Vocês vejam que é uma ruína completa, né? Chegar a esse ponto, comparando com o outro polo, em que ele é extremamente compenetrado, empenhado em manter a consciência, manter-se em si mesmo. Ele vai para essa ruína. Então, isso nos lembra que há um final também no polo positivo. Podemos dizer que tem um medo de... ele se atormenta por conta da sua salvação. Que é, no meu entendimento, dentro desse estudo, o medo de perder-se de si mesmo, de afastar-se completamente, de ficar perdido e de ter uma ruína. A ruína, nesse caso, pode ser porque assume dívidas em relação ao dever. É uma ligação forte. Dever, dívida. As dívidas, quando são excessivas, sejam financeiras, éticas, morais, elas levam a essa sensação de ruína. Eu vou apresentar, em seguida, dois casos clínicos, de uma forma mais sucinta para vocês, de Lilium Tigrino. Um abraço. Até breve.